O compositor Almeida Prado, que tem uma grande obra, extensíssima, inclusive para piano, ele escreveu uma coleção de noturnos, cada um dedicado a uma pessoa de seu grande afeto, ou parentes, amigos, íntimos, e é uma coleção de peças muito românticas, sentimentais, e ele as tocava com muita expressão, com muito sentimento. E eu vou tocar dois desses noturnos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL